Tá, pelo menos, seria bem melhor, mas, tá bom. Tá vendo? Ó, tô sentindo a cebola puxar. Tá puxando a cebola. Depois eu vou lavar meu rosto dentro da bacia pra vocês verem. Vocês colocam o papel, ó. Ó, faz um buraquinho aqui, né? Faz um buraquinho aqui, não tem problema rasgar aqui não, tá? O importante é pegar toda a pele. Toda a pele, ó. Ó, ó, ó. O certo é colocar as duas rodelas da cebola, tá? Quando vocês for colocar as duas rodelas da cebola, vocês pedem alguém pra ajudar vocês. Que não vai ter como, né? Você ver as coisas. É bom ter um auxiliar. Ó. Isso aqui é mais pra pregar, gente. Ó. Ó, o resultado é magnífico. Você sabe disso?